Proerd, é o programa, canta galera, Proerd. Tá, tô first pick, mano, vou pegar eco, foda-se. Contra Blitz? E aí, será que é contra Blitz? Oba! Melhor não, fala Dudu. Mas é Deus! Oh! Ah! Aê, mano. Conteúdo tá tendo, família. Olha o que é isso aqui, velho. Os caras não vão sair, não. Ah, mano, os caras são mó safados. Eles vão vindo, Dudu. Os caras sabem que eu tô aqui, velho. Pô, gente, comprei isso. Eu também quero, velho. O foda aqui é esse Blitz aí, mano. Vambora, foda-se. Mano, o Tryndam ia tentar coisar a parada, velho. Vai não cair, vai não cair, vai não cair. Cainzão, cainzão. Ajuda a formar o campo? Tenho, tenho, tenho. Tô sob, tô sob. Não, bate nesse cara, bate nesse cara. Ele tá sem flash, tá sem flash. Deixa eu dar block nele. Tive que flashado, eu doer contigo, irmão. Tá sempre, tá sempre, tá sempre. Consegue dar um hit no blue trazer pra mim? Ah, não, deixa eu chegar, deixa eu chegar. Não, não. Tá bom, tá bom. Aí você vai precisar de lixo aqui, né? Mano, dá só os seus hits e pode ir lá. Pra você não perder muito. Nossa, então acho que eu vou morrer. Iiu! Vou morrer, galera, no duelo! Vai morrer, Marquinho! Eu tô ligado, eu vou arriscar, foda-se. Morreu, 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 morreu. Eu vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar. Tá em casa, tá em casa! Caralho, tá em casa do caralho, eu com maior medo. Cozinha trancada, velho. Ai, ai, que critão, mano. Nossa, eu fiquei com muita vontade de esmaitar com a tapa do cara, galera. 2x em mid, família. Mano, o cara ele quitou, ele não apareceu até agora, velho. Será que ele quitou, mano? Que pá, mano. Apareceu aqui. Consegui fazer o dive ser efetivo. Ai, agora ele quita. Nossa, que clean que foi esse dive, galera. Ele foi, tipo, o maior arriscado e nós ainda jogou meio estranho, mano. Que doideira, velho. Caste o in-house e vai pra solo aqui. Caramba, diferente. Hum. Hum. Kiwis que não fazem sentido, tá ligado? Você não joga um jogo pra... Pra... Pra, tipo, você... Tipo, assim... É muito mais compensativo pra eles jogarem com pessoas boas no in-house com pessoas boas do que com pessoas que não são boas, assim, tipo... Pessoa mais low elo, tá ligado? Tipo... Porque acaba que vai desgastar eles, tá ligado? As que vão ficar saturadas, sabe? Eles vão jogar jogos improdutivos, tá ligado? Era melhor ter ido top, galera. De fato. Tá suave, tá suave. Eu te dou essa torre aqui, tá... Se ele ficar ali, eu... Se ele ficar ali, eu... Se ele ficar ali, eu... Quero, 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 quero... Eu já vou tacar, já vou... Já taquei, já taquei, vou tentar pegar ele. Será que foi a melhor ideia? Peguei XP dele. Caramba, velho. 620, velho. Ah, não sei se foi a melhor, mas eu tô aí nem contigo. Nós rebentamos o caindo. Acho que eu... Acho que eu bato um pouco nessa... Nós bato esse cara aí, velho. Esse cara tá na Gizem. Ah. Eu preciso divisar um do caça, apareceu. Pra baixo, Dudu. Eu vou cair pra cima. Coitado, flashou ainda. Não dá pra pegar a torre não, só mais essa baía. Dá pra pegar o Trindor, não dá não? Sem ult? Ou ele voltou? Ele tá sem... Ele lutou? Uai, aquela hora lá pra gente matar ele lutou, não? Ele lutou, só que eu já tô tendo a R de volta. Ele já deve ter... O dele é maior, né, não? Não sei, mano. Bora macetando aí, bora macetando. Qual treta? É que tipo assim, tava tendo um... In-House, galera. Aí os caras que pegaram e criaram outro In-House. Isso deles criaram outro In-House? Eu achei par, porque ficou meio que uma espécie de uma panelinha, velho. É, mas... De qualquer forma ficaria a panelinha, né, Dona? A ideia que você criou, né, velho? A ideia que você... Ai! Critão! Que critão! Vou ter que flashar, mano. Boa, 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 boa. Mas então tá ótimo. Pô, acho que eu vou fazer dente, hein, galera. Voltei com o Gold no dente e eu vou fechar ele, mano. É isso, velho. Se não desnubar lá, logo. É toda uma pegada, Marquinhos. Tô pensando em virar pro, velho, botar pé. Sério, velho? Aham. Uai, velho. Foda. Vai ter... Eu apoio, mano. Apoio, é legal fazer uns bagulhos assim mesmo. Vou matar os dois no top aqui, velho. Você confia? Calma aí. Matei o meu primeiro aqui de uma forma linda. Confio. Agora eu confio. Mas assim, é o que você realmente tá com tesão de fazer acontecer, Dudu? Boa, garoto. Mano, é uma ideia que eu tô pensando, tá ligado? Quem sabe, né? Você consegue, velho. Você tá ligado? Você consegue. Mas ele só joga de Riven? Pô, mas se ele pegar pra expandir a pool, galera... E já deve ter uns bonecos na pool aí, não tem, não? Não, pô. Se eu expandir a pool, eu viro bom, pô. Só que eu não. Expando daqui, eu não quero, velho. Ô, o Caçadinho pegou três kills, um neutralizado em mim, outro neutralizado ali, mas bateu, velho. Caralho, tá grande ele. Eu tô levando a torre, mano. Nossa, eu sei isso. Pô, se tu tretar aí, eu tempo, hein? Oito segundos. Três, dois, um, TP. Ah, meu ult foi errado, mano. Ele me mata ainda aqui, Dudu. Eita, maisão. Sentiu? Quer que eu vou devagar? Posso ir mais devagar. Caralho. Pega! Caralho. Como que eu errei um flash desse, galera? Caralho, velho. Aí eu fui de exposed, né, velho? Olha lá, galera. Eu tô falando que eu tô sentindo a malevolência do rapaz. Esse trinder é louco, velho. Que porra é essa? Não, no caso, tipo, você ganha uma porcentagem de dano, né? Se liga, se liga. Olha o combate do eco, família. Meu Deus. Caralho, velho. Caçadinha dá muito dano, velho. É só andar reto e matar ele 40 vezes na lane, velho. Marquinhos na cena, beleza? Dá visão! Essa multis unhas tendo a RS. Vai deixar o cara fugir, meu amor. Vem, paizão. Mano, vou atrás? Vou baitar, tu chega. Vou baitar, tu chega. Ó, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tem que ser pra cá, tem que ser pra cá. Deixei um low ali. Boa, garoto. Que saiu vivo foi o Caizão, né? Caizinho é bem saiu vivo. Didi. Nice, galera. Didi, didi. Que isso, filho? Que isso, filho? Tchau, tchau. Tchau, tchau.